Quais são os seus planos futuros? Porque você é uma protetora independente, você é uma pessoa que pega animais, cuida na sua casa, dá para adoção, ajuda nas leis, faz pressão nas mídias sociais. Você tem um projeto mais ousado ou você vai continuar nessa rotina? Então, essa rotina eu comecei a sentir muito limitada. Eu comecei a bater por isso, por não ter um projeto, por não ter uma ONG, por não ter onde colocar, por não ter um investidor. Leis de caça, a gente segurou várias no Congresso que iam passar desapercebidamente, dando abertura para caça nos municípios. Muitas coisas a gente segurou. Meus amigos deputados de causa animal estão pedindo reforço de bancada para a gente ter voto, para a gente ter importância lá dentro.